Fala galera, Vagabos aqui, manos com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí, né, que essa semana seja muito boa pra geral, né, vamos que vamos. E é o seguinte, eu já quero falar então, né, que amanhã as construções vão estar voltando, né, todo mundo sabia que era um período de teste que a Epic Games fez, né, sem construção, que foi muito bem apoiada pela comunidade, inclusive, mas amanhã na terça as construções vão voltar nos modos casuais. Só que lembrando, já foi vazado, né, e é muito provável que amanhã mesmo já cheguem os modos sem construção por definitivo, tá, pelo jeito vão ser modos permanentes, né, de todas as playlists também, solo, dupla, trios e esquadrões. Então se você gosta, gostou muito, né, aí do modo sem construção, não fique preocupado, mas se você, né, tava com saudade de construir, tá aí uma notícia boa, né, que amanhã vai voltar os modos casuais com construção. Só que olhem só, de acordo com o Leaker Not Palo, acho que é assim que se fala, vai começar um evento pra galera, né, jogar o modo ali sem construção, conseguir recompensas gratuitas. No caso, essas recompensas aí da tela, a gente pode ver que tem um spray, uma tela de carregamento e também um envelopamento. Não sei se vão ter mais recompensas, pode ser que sim, mas de acordo com esse Leaker, vai ser um evento, né, chamado Guerra Terrestre, que possivelmente, né, vão ter missões pra você fazer no modo sem construção e você consegue esses itens gratuitos. Não sei se esse evento vai começar amanhã já, talvez não, ou talvez sim, né, não é confirmado ainda, mas enfim, né, já foi vazado que vai ter esse evento, né, digamos que pra comemorar o modo sem construção que vai chegar permanente aí no jogo também. Então tá aí, né, uma notícia boa, porque amanhã vai voltar a construção, né, vai ter o modo sem construção também, ou seja, todo mundo, né, vai ficar feliz, além de ter recompensas grátis aí, né, pro modo sem construção muito em breve. E, manos, outro assunto que eu quero falar é sobre o clube, né, foi anunciado pela Epic os itens do clube do próximo mês, aí do mês de abril, que vocês estão vendo agora na tela. Se você já é assinante do clube, né, então no dia 31, você vai estar recebendo os itens na conta, e se você não é assinante e você curtiu, você pode assinar a partir do próximo mês, que você vai receber, né, todos os itens ali exclusivos e, claro, né, também os V-Bucks ali, como de costume, do clube. Na minha opinião, a skin não ficou tão sensacional assim, uma skin até que, que pra mim não tem nada de especial, tá ligado? Eu até tô pensando em fazer um vídeo só falando do clube, que eu acho que, na minha opinião, Epic Games poderia sim, né, colocar mais coisas, até mesmo as skins que estão sendo lançadas ultimamente, a galera não tá, né, tão empolgada assim, e o clube é uma parada muito boa pro jogo, tá ligado? Acho que Epic Games poderia se empenhar um pouco mais em fazer as paradas do clube, né, mas enfim, tá aí então, né, os itens aí do próximo mês, envelopamento, também tem picareta, mochila e a skin, né, logicamente. E aproveitando aqui o assunto de skin, manos, hoje à noite vai ser lançado na loja daqui a pouquinho, aí o pacote iniciante aqui da temporada 2, tá, que é esse pacote que eu já tinha mostrado aqui no canal, tem uma skin feminina que eu, sinceramente, achei muito bonita, 600 C-Bucks, né, como de costume, tem ali envelopamento, picareta, que eu também achei bem legal, e a mochila, acho que eu vou comprar esse pacote, achei muito da hora os itens, e claro, né, vale a pena, porque é o pacote iniciante, então fique ligado, né, vai ser lançado hoje à noite, já daqui a pouquinho. Se você quiser comprar o pacote aqui apoiando o canal, eu ia ficar muito grato, de verdade mesmo, se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio a um criador, beleza? E, manos, olhem só, também, né, falando aqui de skin de loja, muita gente tá querendo saber quando que vai ser lançado a skin do Assassin's Creed, e agora temos uma data, de acordo com o Lickers, vai ser lançado na quinta-feira agora, dia 31, tá, no último dia do mês, então, os Lickers tinham comentado, né, que ia ser lançado até o final do mês, então, pelo jeito, não mentiram, vai ser lançado no último dia, por isso, né, fique ligado, não é confirmado, mas os Lickers estão falando isso, então, já temos, né, uma informação extra aqui, a data mais certinha, né, se você tá afim de comprar skin, fique ligado na loja de quinta-feira à noite. E um assunto interessante que eu quero discutir agora com vocês é sobre um tipo de hack, entre aspas, aqui da temporada 2. Bom, eu disse entre aspas porque, na verdade, é um bug do jogo, eu demorei até um certo tempo ali pra descobrir, né, o que que tava rolando, que muita gente tava mandando vídeos, morrendo atrás do Limpa Trilhos, que foi o item lançado aqui na temporada, né, que você pode usar tanto em veículos, como também pra se proteger aí na partida de tiro e tudo mais, só que o que acontece, muita gente, né, postando vídeos aí no Reddit, me mandando também, que tá morrendo atrás do Limpa Trilhos, como se não protegesse nada. E, bom, eu demorei um pouco pra descobrir, né, e, na verdade, se trata de um bug de textura, né, um usuário comentou que quando você tá a uma certa distância do seu oponente, e ele tá usando o Limpa Trilhos, por exemplo, o Limpa Trilhos some na sua tela numa distância específica, ou seja, é um bug de textura, só que um pouco mais complicado que isso, porque se fosse só de textura, na tela do cara, né, que tá atirando, por exemplo, não aparece o Limpa Trilhos, mas quando ele atirasse, não ia atingir o oponente, né, porque é como se o Limpa Trilhos estivesse ali, só que na tela não mostra, só que, na verdade, é um bug de textura, que é como se o item tivesse, de fato, desaparecido, né, então, por exemplo, você tá lá, atirando num cara, ele coloca o Limpa Trilhos, e numa distância específica, né, um pouquinho longe, o Limpa Trilhos do cara desaparece, só que na tela dele continua, então é um bug muito louco, tá ligado? E é uma certa distância específica, se você caminha um pouco, né, chega mais perto, o Limpa Trilhos aparece, se você vai um pouco mais pra longe, ele some, como se fosse alguma coisa assim. Realmente, né, é um bug bem chato aí, espero que a Epic Games, né, corrijam o mais rápido possível, mas, enfim, né, se você morrer, ficando atrás do Limpa Trilhos é por conta disso, tá? Se o cara atirar e o tiro atravessar, não é hack, né, muita gente comentando que poderia ser um hack novo aqui na temporada, e eu já tava duvidando que não ia ser hack, porque não tem muitos hacks no Fortnite, e tava com cara, né, de ser um bug do jogo, então tá agora, né, explicado, se você, já aconteceu isso com você na sua partida, você tá atrás do Limpa Trilhos, tomou tiro, foi por conta disso, beleza? Espero mesmo, né, que seja corrigido o mais rápido possível, né, afinal, atrapalha bastante aí na gameplay. E, manos, eu quero comentar agora uma curiosidade bem legal sobre a skin da Erissa, que é essa skin que faz parte aqui do Paz Batalha da temporada, muita gente gostou dela, inclusive, que, olhem só, o criador dessa skin é um funcionário da Epic Games, tá? Um artista da Epic, não é aí alguém da comunidade, né, que fez a concept e tudo mais, mas, enfim, ele postou, então, o primeiro esboço da skin lá no site do ArtStation, e ele comentou que o primeiro esboço já foi lançado no jogo na skin direto, não teve nenhuma mudança, só que o mais legal é que, na verdade, ele fez esse esboço no tempo livre dele, ele comentou que ele não tava, né, fazendo um trabalho pra Epic, porque a Epic Games, acho que, né, dá algumas ideias pra ele fazer de skin, ele comentou que no tempo livre dele, ele tava, né, fazendo uma skin ali pro jogo, e chegou na Erissa, tá ligado? Apresentou pra Epic Games, e eles gostaram muito, e acabaram lançando ela no próprio Paz Batalha aqui da temporada 2. Muito da hora! E o mais legal, né, como eu disse, é que não teve nem mudança na skin, tipo, ele fez o esboço, e a Epic Games gostou tanto, né, que não precisou mudar basicamente nada, e o cara realmente é um ótimo funcionário, né, vamos combinar, porque a Epic nem mandou ele fazer essa skin, ele simplesmente fez no tempo livre, ali, pro hobby mesmo, apresentou pra Epic, eles acabaram gostando, e já colocaram no jogo, né, realmente, eu queria compartilhar essa curiosidade aqui com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, lembrando, né, que amanhã vai voltar as construções, mas não fique preocupado, vai ter modo sem construção também, né, como eu tinha comentado, vão ter itens gratuitos, aparentemente, né, chegando num mini-evento, aí muito em breve no jogo, né, quem sabe, já amanhã, não é confirmado, mas enfim, né, fiquem ligados aí nos próximos dias. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que daqui a pouco já vai chegar o novo pacote iniciante, a skin do Assassin's Creed vai ser lançada, pelo jeito, nessa quinta-feira, dia 31, então, né, a loja realmente surpreendendo aqui nessa semana. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri